Opa, e aí galera, vocês estão bem, eu também tô bem, mais uma vez que eu ia perguntar, essa vez aqui mais vizinho, mais um episódio do nosso querido Death Mountain das cansa-sérezinha, né cara? Sim cara, vamos lá pra mais um. E aí na gente, cara, eu preciso deixar aquele likezão, não sei se inscrever aqui pra baixo do canal, ativar o sininho e também quero selecionar um membro aqui do canal, né cara? Com certeza, membros tem acesso a mais de 700 e 10 exclusivos, todo o conteúdo do canal de forma antecipada, então vale muito a pena, pra todo mundo que é membro, muito obrigado pela força, agradecer ao Luiz por estar ajudando o canal, muito obrigado, e um agradecimento mais que especial, fica aí pro Gabriel, né cara, valeu por estar ajudando o canal, e bora lá, né véi? Exato, foi muito, muito, muito obrigado, muito obrigado por esse apoio enorme, que você não pode virar mesmo, senão a gente não estaria aqui, então muito obrigado, mais uma vez, e sim cara, sem muito mais delongas, então mano, bora lá? Bora véi. Então cara, faz o seguinte, manda aquela chinesinha lá e let's go. Tá mano, vamos lá. Um, dois, três, vai. Um, dois, três. Cara, você conferiu seu OBS aí, se tá saindo do seu mic. Tá tudo certo. Bom nome bizarro mesmo, né? É. É, esse esquadrão aí, né, o que ele faz. Sim. Nossa, ele caiu no fundo da casa do Jujutsu, né? Sim. O Leningo foi aquele que apareceu e destruiu aquela, aquela bola. Oi. Ó, tá caindo no Leningo, mano. É, vem cá. É aqui, ó. CGI. Nossa, é. Você se mantém calmo, cara Cara, tem que sempre se manter, né, mano Mas nem sempre dá pra ficar calmo, né Ah, é, né Ah, dessa vez vai mudar Edmonds está de volta Você tem medo do tubarão, cara? Óbvio, mano, você é louco Você está na água, parece um tubarão humano Está à frente, olha Vem, ó Aí tem mais personalidade Deixar na peluça o tubarão do que deixar no drone Ah, é Ó, tá se mexendo Ah, eu acho que lá Não, agora eu fiz Ah, eu acho que lá Ah, eu fiz Não, estou fazendo Tive? Sim Sim Ah, não tem Não, não tem Ele tá pior Ele tá bem nerfado Tá, mas tipo Mesmo ele tendo nerfado Dá de 10 a 0 Pior que tem, mano Tem vários É, ele pode comprar Na Pedra Preciosa com mais dinheiro Dinheiro com mais Pedra Preciosa É, outro mundo, né É, outro mundo Meu Deus, mano É Pô, da hora que ela falou ainda, tá ligado? No valor desse mundo Que doidana que falaria, tá ligado? Todas essas pedras do mundo aqui Do mundo não, da nossa loja Tá ligado? Tá ligado com tato no drone, hein? Essa é a cara que é a líder da rapaziada, né? Sim Os caras já estão, mano, ligando as pontas, né? Cara, eu espero que você tenha ligado e configurado o OBS, viu? Senão nós vamos perder toda essa gravação Botando pressão, filho Ah, o Pouca tá aí, né? Não venho pra cá ali Não venho pra cá ali Não venho pra cá ali Caralho, vamos ver como é que vai agir Olha, não vai mexer aqui se vai ficar Ele fala isso Olha, mano, vai provocar O cara já Tomou o dedo da mão dele Caralho, ele vai se meter numa, mano Vai Ele precisa deixar o cara passar, tá ligado Que no cara for da área é pra enrolar ele, mano Mas ele, tá ligado Tá ligado Não, fez um V8 Não, não sei se foi um V8 Foi, foi, fala 8 Não, não sei se foi um V8 Não, não sei se foi um V8 E aí, você falaria o nome? Não, não Tá ligado Aperto Tá ligado Não, não sei se foi um V8 Deve estar interrogando, sim. Nossa! É, eu acho que ainda por trás do PC é mais fácil, né? Ah. Mal passada da cara. Ah, lá que eles contaram, né? Ah, até o momento esse cara não pareceu ser ruim, mano. Quer dizer, né? Tipo, vendo que a gente tá... Não, ele já falou, né? Quando ele pegou os caras lá com os outros caras... Ele falou todos os bagulhos, né? Ó, olha que aí, tirando. Ela já deve ter metido o pé daí. Eu vou mexer o tempo. Nossa! Atacou ele! Meu Deus! Ah, mas ele não vai conseguir bater frente a frente, mano Não, não vai Vai ter o flashback dele Não, acho que não vai ter flashback Vai ter só uns Mas realmente ele vendeu, rapaziada Ficou bem claro aí Alô, toma essa Mano, eu tô achando que aquele cara Ela também vai vir aí, tá ligado? Tchau Nossa Pronto, já ligou tudo Olha, até acusa Da hora Cara Cara, você sabe quem Escaparia de qualquer um que tentasse rastrear eles nesse anime, mano? Cara, você me deu o que você tá falando, mano Os membros do canal Os membros do canal, né, velho É, cara, mas você se sente já pronto Todo conteúdo que eu quero antecipado Animes exclusivos, você vai poder acessar todos eles aqui direto Você pode olhar os animes que já estão prontos aqui na descrição E tem muito mais animes chegando, né, cara? Eles já valem muito a pena Vale, mano Ó, tem um cara aí, ó Tá invisibroso Só que eles não estão atrás do cara que eles estão pensando que eles estão atrás, né Tipo Porque aquela pegada é da menina Tá invisibroso Tá invisibroso Tá invisibroso O cara já tá jogando tudo Jogando verde, mano Jogando verde, mano Olha lá, ele sabe da apazada aí, ó Bingo Ele já vai ligar tudo, mano Ele não viu, cara Ele não viu Suco de laranja Olha lá Olha ele lá de novo Olha ele lá de novo Vou deixar a pose Olha só Mas eles não ficaram na palma É um dos caras, né Apesar que eles estão no bar deles aí, né Não Pera aí Aí, ó Então, ele mostrou Todo mundo se cagando Inclusive, ele Ele é mingo lá, mano É Pichão tá solta, filho Cara, ele não tá soltando frio, mano Porque a rapaziada tá com medo do lemingo aí Que não é desse mundo Por favor Ah, da hora, mano Porque o anime tá ficando muito bom, tá ligado Adicionando mais elementos, assim Tipo ele Aí, adicionando também ali Os caras da polícia Tá bem legal, né, velho Uhum Bastante Mas é isso, rapaziada Que legal de cima do coração Pra deixar aquele likezão Quer que você comentar mais alguma coisa, cara? Não Então, rapaziada Muito obrigado e valeu Falou Bom, aqui fica um agradecimento mais que especial Pra Lenda O Estouro O cara é um Meu Sem palavras pra ele Muito, muito obrigado, Gabriel Valeu pela força Insana Aí no canal Membro Estouro Fica aqui O nosso agradecimento pra você Valeu por estar ajudando A manter o canal de pé, né, cara? Exato, mano Cara Sem palavras, Gabriel Você é um Mano Uma lenda entre as lendas Como eu já falei Tu é quente demais Muito, muito obrigado Fica seriamente especial A você, mano Que você merece muito, cara Obrigado por confiar tanto na gente Por gostar tanto do canal Por estar sempre apoiando a gente, né, cara? É isso, cara